Inclusive, gente, essa questão dos terrenos baldios, lixo, sujeira, trânsito, foram um dos assuntos mais debatidos na sessão de ontem da Câmara. Vários vereadores usaram a tribuna para falar sobre essa questão de mato, de sujeira nos terrenos e cobrar também melhorias no trânsito, inclusive com a construção de redutores de velocidade. Construção de faixas elevadas, quebra-molas e pinturas das ruas, melhorar a sinalização de Três Lagoas estiveram na pauta das principais reivindicações apresentadas pelos vereadores. O vereador Sargento Rodrigues foi um dos que usou a tribuna para cobrar melhorias. Então, na 15 de junho, de frente ao numeral 1859, é uma arena society que tem chamado Santa Laura, no bairro Santa Rita. Tem a faixa de pé décimo, mas nós precisamos colocar um redutor de velocidade, porque o movimento é muito grande, principalmente de criança que frequenta ali as escolinhas. Então, vou colocar no radar aí, secretário de infraestrutura, para atender não o Sargento Rodrigues, mas as crianças, os pais dessas crianças que frequentam. Também solicitei a instalação do redutor de velocidade na rua Geraldo Camilo Macedo, próximo número 973, lá no bairro Jardim Carandá. Eu sempre falo que, principalmente nos bairros, a gente não pode, é claro que temos que ter um estudo técnico, mas tem que viabilizar esses redutores de velocidade. E lá no Carandá, eu estive lá, inclusive animais atropelados, tem criança que brinca de bola lá na via, não é local de criança. Mas criança, vocês sabem, né, como é na ponta de um bairro, sempre está na via pública e é um tráfego muito intenso nessa rua. Lá na rua Geraldo Camilo Macedo, próximo número 973, fazer um redutor de velocidade, não vai atrapalhar o trânsito, pelo contrário, vai ajudar o trânsito e trazer segurança para os moradores, para as crianças. E eu espero que o secretário de infraestrutura atenda. A gente sabe das dificuldades, porque todo mundo quer um redutor de velocidade para a sua casa. Mas aqui eu fiz um estudo técnico, estive no local e há realmente a necessidade de colocar esse redutor de velocidade. A vereadora Sirlene do Santos Pereira também cobrou a construção de um redutor de velocidade. Estou solicitando a possibilidade de ver uma redução, um redutor de velocidade na rua Maria Idalina Lopes, na altura do número 84, no Jardim das Paineiras. Eu sei que eu estive lá e vi os fluxos de carros em alta velocidade. Eu sei que os condutores de veículos têm que ter a responsabilidade também de saber a velocidade permitida pela via. E as imprudências acontecem, seifam as vidas e aí é muito triste a gente ver perante a nossa sociedade. A vereadora Evalda Reis também usou a tribuna da Câmara para falar sobre o trânsito e cobrou melhorias na rua Angelina Tebte e nas vias paralelas no bairro Santa Luzia. Solicitando uma melhoria no trânsito daquela localidade ali. Nós já fizemos um documento, 15 de março, solicitando não só para a infraestrutura, mas também ao departamento de trânsito, um estudo técnico. Para quê? Para viabilizar o melhor fluxo de veículos naquela região ali. Ficou difícil de trafegar ali em Santa Luzia, Jardim Rodrigues, Bela Vista, esse lado aqui do SESI, compreendendo aqui a custódia Andrius. Precisa fazer um estudo técnico final da Maria Guilhermina Esteves lá naquele entroncamento. Então é necessário, o trânsito ele precisa fluir melhor nessa região. A Angelina Tebte tem momentos que você não consegue passar ali. Então é necessário que faça esse estudo.